Bem-vindo ao Espaço Multidisciplinar Mosaico, um ambiente especialmente projetado para atender as necessidades dos profissionais da saúde. Aqui oferecemos uma oportunidade única para especialistas exercerem suas atividades em um local acolhedor e moderno. Ao alugar uma sala conosco, você terá acesso a uma recepção acolhedora, salas equipadas e suporte administrativo dedicado. Além disso, nossa localização privilegiada torna o Espaço Multidisciplinar Mosaico um lugar de referência na área da saúde. Entre em contato conosco agora mesmo e garanta o seu espaço nesse ambiente dedicado ao bem-estar e à saúde. Estamos ansiosos para recebê-lo.